Um dos maiores conjuntos de moedas de ouro do Império Romano foi encontrado por pesquisadores da Universidade de Alicante da Espanha. As moedas estão enquadradas cronologicamente entre os séculos IV e V, o que foi descrito pelos arqueólogos como excepcional. As moedas teriam sido escondidas no fundo da Baía de Portxol, em um momento de instabilidade provocado pela chegada de povos do norte no fim do século IV. O conjunto de moedas com cerca de 1.500 anos está em perfeito estado de conservação, o que permitiu aos arqueólogos fazerem a leitura das inscrições e datá-las. Ao todo, são 53 moedas com representações dos governos do Império Romano durante o período da Antiguidade Tardia, no Ocidente. Estão identificadas três moedas do período de governo do Imperador Valentiano I e 7 de Valentiano II. Estão identificadas três moedas com a leitura das inscrições. Obrigado.